Abertura 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 Ma, sabes que sou incapaz de hacerte sofrer A baby boo, sabes que tudo o faço por ti De que vale ter isso, se é que na verdade não posso compartilhar contigo Ma que ma que ma lo, ma que ma que ma lo, ma que ma que ma ne ba ne Amu yang ali me tam can kie A pesar de tudo, mulher, sigo pensando em ti As noites as passo fatal porque tu não estás aqui Sinto frio, frio, quero tu calor Me moro de dolor porque tu já não estás baby boo Ma, nunca quero hacerte daño Quero envejecer contigo Yeah, yeah, agarrarte de la mano, dando pasillos en el parque Demonstrándote mi cabello Sabes que eres todo lo que tengo Yeah, yeah, ah, ignora a esa gente del barrio Ignórales, todo lo que eres del barco Hi, my baby, my baby, que super ahí You can never give a go, bo, too, man Be the go, bo, ba, you can't know it Go, I feel my moon, bring a see Vamos lá, vamos ver a cana, vamos ver a cana, vamos ver a cana Baby, te tenho em minha primeira plana, não sigas cotidinho nada por dar Os malos comentários nos inquietam, deixa de compartilhar o que conta em Sandra e Juana Só tu pudiste quitarme o meu coração, que não paro em casa, me guia a minha ambição Não me crees, te lo repito, nessa canção, só pregunte a Meli, Meli, vea-me outro coração Te juro que se estás no veo al resto, quieren que te vayas por ocupar este puesto Pero me niego a men de estos intentos, dejemos el rollo y disfrutemos del momento Má bisbó, pico son de milón, vene que va coba buen, pinto unblón Mister vai, yo que bebe, bunatai, después de la noche ni a camani Oh ma bebe, ma bebe, cabarei, ligue nebo este va cobo, camani Vene que va coba y con oi, goado mamu, feia sei Oh ma bebe, ma bebe, cabarei, ligue nebo este va cobo, camani Vene que va cobo, ba y con oi, goado mamu, feia sei I'm aware, my better time, my better time, my better time I'm aware, my better time, my better time, my better time, my better time, baby Come on, you please, go in the track Apocalipsis Páclipsis 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 Amém.